Vem cá, ele tá saindo do ovo. Olha lá, filho, ele vai sair do ovo. Vamos ver se ele vai sair do ovo. Fica parado. Olha lá, ele tá nascendo um dinossauro. Ele quer sair do ovo. Aqui, ó, vem cá. Sem grito, vem. Olha esse aqui, ó, vem cá. Para de grito. Fica parado, é máquina. Deixa ele se mexer. Olha um dinossauro. Esse aqui é o Triceratops. Vem ver. Triceratops. Vem com o pai, vem. Olha esse daqui o tamanho do Tiranossauro Rex, cara. Nossa, vem aqui, vem. Vem, vamos. Olha o outro ali. Olha um aqui. Olha esse aqui virado pra gente. Aqui, ó. Filho, aqui, ó. Filho. Filho. Olha um aqui, ó. Olha o outro ali. Olha esse daqui o tamanho. É, lá dentro, nós vamos lá ver. Olha esse daqui se mexendo. Ó. Vem. Olha esse aqui. Tchiu, tchiu, tchiu. Ó. Vou tirar dele, vem dentro, vem dentro. Aqui, ó, filho, ó. Você viu o tamanho dele, filho? Vem aqui, seu manhã. Olha esse aqui, ó. Olha esse daqui, vem. Dá a mão aqui, pai. É por aqui, ó. Vem. Vamos ver aqui. Olha. Quantas coisas. Tira a mão. Não, não, não. Tira a mão. Aqui, ó. Olha lá ele. Bravo esse aí, hein. Bravo. Vem. Vem, vamos ver esse. Olha esse aqui, como ele grita. Ele é forte. Ele é forte. Obrigado.